Olá pessoal, decidi gravar esse vídeo aqui para vocês, pois estou vendo muitas pessoas com dúvidas sobre o Afinableck. Também tenho visto muitos vídeos com poucas informações sobre ele, se ele realmente funciona, se é bom mesmo, se vale a pena. Então, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre ele. O Afinableck promete o fim da gordura localizada e o começo do corpo dos seus sonhos, mas será que é verdade mesmo? Ele é um tratamento que contém 10 ingredientes que em conjunto agem de forma rápida no processo de queimar as gorduras localizadas, inibir o apetite, acelerar o seu metabolismo, reduzir o inchaço do seu corpo, desintoxicar o seu organismo, combater as estrias e celulites, combater a fadiga, além de promover melhorias na sua saúde, e são bastante eficazes quanto a isso. Então, se você tem buscado por um desses benefícios que citei aqui, o Afinableck realmente vai te ajudar, pois ele funciona assim e tem surpreendido a todos, diferente de muitos tratamentos que vemos hoje. Você pode inclusive encontrar vários depoimentos reais de pessoas que já utilizam ele no próprio site e vai ver o quanto ele é bom. Então, se você já tomou a decisão e deseja adquirir o Afinableck, tem um alerta muito importante para te dar. O Afinableck só é vendido no site oficial, não é vendido na Shopee e também não é vendido no Mercado Livre. Eu vou deixar aqui para você na descrição desse vídeo, o link do site oficial da Afinableck para você fazer uma compra segura. Lembrando que, somente comprando pelo site oficial, você tem a garantia de 90 dias da sua compra. Fica esse alerta aí para você, eu espero ter te ajudado com esse vídeo e que você tenha um ótimo tratamento.